era até 6 da manhã mas na verdade era 7 é pelo horário de verão da velha hora de nossa aqui até 7 agora eu faço a menor idéia que ela vai terminar elas são as 8 horas termina e ela pediu 10 minutos cara mas me mostra a classificação por favor não demora para fazer a classificação e mostra um Ah, é, vamos lá, né? Viver a lata dos caras, depois vejo Essa live ficar gravada no YouTube Cara, acho que vai ter live Do pessoal lá da No YouTube vai ter a live do pessoal Que tá fazendo o campeonato em si, né? Mas Aqui também vai ficar, mas O ruim é que não dá pra ligar a cara ao nome Porque o pessoal não apresenta Vou botar aqui o código pra vocês Assisti aqui Acho que tem até o código aqui, vai resgatar Pô, 31 segundos Vamos esperar, né? Espero que eu já entro em contato Com você alguma vez Ahn Já lá no comecinho Eu acho que tentaram contato agora também Mas Quiseram o meu número E tipo, se o número não passa não Dá pra conversar pro e-mail, discórdia, qualquer coisa Mas número não passa não Número é muito privado E aí Vamos lá Boa Cliquei ali Nem vi o que eu ganhei Essa aba de notícias É muito lagada, velho Arruma o número pra isso É arrumar Mas tipo assim Convenhamos Tem várias formas de contato, tá ligado? Não necessariamente precisa de número Brasileiro que gosta de WhatsApp e tal Mas não necessariamente precisa de número Minha Por exemplo Meu discórdia é vinculado a Twitch, a YouTube e tudo mais Ou seja A pessoa consegue confirmar que sou eu mesmo Tranquilamente Tem e-mail também de contato e tal Vamos lá De novo Cara, o mais chato é você Andar pelas Pelas coisas lagadas Daqui, tá ligado? A aba tá fora do aba Tem gente conectando Será? Ah, já Olha aí, ó Ah, porra 5k de gemas Cara Um rolê da zoa Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos ao que interessa Falta dois minutos ainda de ladainha Por favor Que acabe logo Um minuto e vinte de ladainha Acho que nem eles estão aguentando mais Pô Hoje a gente me manda uma cadeira dessa aí, pô Precisando Moral Mas me manda de pano Não quero de cor não Consegui pegar também É só um bugzinho temporário Dois segundinhos E aí, e aí, e aí E aí Começou? Vambora? Sem enrolação? Hã? Hã? Aê Vambora, aleluia, irmão Não, eu quero muito a cadeira daquela, véi Na moral, eu tô precisando, na real Preciso urgentemente Ó Mais um player Que está sem Dois players que eu tô vendo Três players sem nome Não, dois players sem nome Três players ali Quatro players sem nome Eita zurra Bora lá Quem abrir rally primeiro ganha Confia São trinta minutos E começou a final agora, galera Finalíssima, tá? É, meus amigos O... Eu acho que vai continuar abrindo É O... Sou de Texas, né? Parece Ele tá lá, tá sem nome Tem players que tão longe Tem players que tão perto A SMR agora veio com Nomecaatura pequena A PCX veio normal A JAP já mudou o nome Já veio com a Maiúsculo MMG continua Do mesmo jeito A DGW1 também Padroniza, pelo amor de Deus, cara Mas vamos lá, né? O A7 tá indo ali, né? Hã... Agora que tá a questão O pessoal abriu E... Talvez... Estão ou não Estão utilizando A estratégia de Abrir por último É porque o outro Do SMR ali Ele demorou pra abrir O da JAP também Demorou pra abrir Não sei se é porque O cara mandou atrasado Ou... É, o cara mandou atrasado Porque já tava aberto já Tá vendo? Esse aí O tapetado Vai ganhar uns segundos Ali na frente TCT Né? TCT agora Se pegar Deixa eu ver Pegou Pegou Dá pra fazer essa troca De... Dá pra fazer troca Acelera, acelera Acerra Vambora Deu tempo de fazer a troca De uma tropa O Feng Bateu por cima Normal Padrão Vambora GW Segurando agora Porém Cara A JAP Tá demorando Pra abrir Né, velho Já se passaram ali Quase 2 minutos E a JAP Não bateu ainda Tá estranho A JAP Não bateu ainda O... 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 A7 também Não bateu ainda Acelerou agora Estão esperando Pela estratégia Do último momento Ó Já perdeu ali P6X Tá indo bater Primeira vez Agora também Né? Estratégia do último Assim galera A estratégia do último Funciona Se todo mundo Bater rápido No começo Olha Defender Defender Mas a estratégia do último Depende Da demora Do restante Também, tá? Se for perder Muito tempo Esperando pra ser o último Também não compensa Ou vai logo Né? E... Ver se consegue Defender 1, 2, 3 Sei lá E agora Vai começar A pancadaria São 6 equipes Abrindo o Rally De 1 minuto Cara Bom, a média Segurou Acho que 2 ou 3 Rallys Tá? Claro Vamos mostrar pra plateia Enquanto o Rally Tá comendo Vamos mostrar pra plateia É isso aí Pô Vambora A TC tirou Troca a tropa Rápido Vambora O OCR Já puxou Vai mandar de novo? Vamos ver Rally Tem escolha Relatório Bem mistão, né? Inclusive Caraca Bem mista mesmo 1,225 1,250 Pra cada um E é isso 1,250 E manda e acabou Bom O Fang Que já ganhou 1 contra TCT Tá indo novamente É Bora ver Será? Não acelerou Não tá tão confiante É Não acelerou Não tá tão confiante PCX agora Tem a oportunidade OCR Tem tempo de acelerar? Tem tempo Vai 75 botinha Dá tempo Talvez segure aí É Não segurou PCX A JAP Tá em cima Do PCX já Vambora Filhão É A JAP Tirou Lembrando que A JAP Jogou Muito bem A última rodada A SBR A SBR Também saiu de Né Saiu de zero Pra milhão Muito bom O Almed O A7 Já deu uma vacilada Na rodada passada Ganhou Mas deu uma vacilada Na rodada passada Só que assim Aparentemente Ele que tá Mais alinhado Vai com a equipe Talvez Tem que abrir primeiro Se eu não me engano Não sei dizer Cara Eu já tô Eu tô no nível aqui De sono Que vocês não estão entendendo Eu já tô no nível de sono Que eu tô acordando Pra você ter ideia Tipo assim Eu já tô morrendo de sono Mas já tá passando Tá ligado Agora eu tô só doido mesmo Tá ligado É A estratégia Por exemplo Se você manda muito Infantaria Do jeito que tá pegando ali O líder de rali Pode ser que nem toque Na infantaria Tá A maioria das vezes Se você usar a falange De à distância Falange de cavalaria De cavalaria Talvez pegue a infantaria Mas de à distância Geralmente não pega Porque vem o arco E logo na sequência A segunda batalhão Vai ser o cav Mesmo Pela velocidade da cav E aí Falei isso no início Ah tá É porque eu realmente O som já bateu A sede Tá segurando O pessoal da TCT Tem que soltar Alguma bombada Aí agora Segurou Segurou Meus amigos E segurou bem Tá Segurou Sobrando muita tropa Vamos ver Aqui a bancada Com certeza Ó O B.O. É que tá todo mundo Na safadeza também Tá Tá todo mundo Na safadeza Tá todo mundo Querendo Bater por último É isso Tá ligado Quero porque Quero bater por último Não tá errado Né Mas É Aí já vai Às vezes vai acabar Perdendo tempo Nessa brincadeira TCT Tirou Não dá tempo De tracar tropa Agora Então não adianta Tem que deixar A PSG bater em cima E é isso Sobre isso A GWI Tá indo agora Inclusive A GWI E a TCT São as equipes Que eu apostei Tá Tá aí Focando a A7 Cara Tem que focar Né Mas A questão É que ele tá segurando bem E lembrando As contas são todas iguais Tá Você faz a sua configuração Já mostrei lá No primeiro No primeiro round Eu mostrei pra vocês Como é que funciona a conta Né Ele fez um review ali Tem suas contas De level 5 É Suas joias Sets de monstros Sets de campeão E tal Tem tudo dividido Pra você fazer O que você quiser Por exemplo A PSG Ganhou bastante tempo Aí agora Tá ligado Muito tempo Esse tapete Muito rápido Aí Eu não sei se compensa Tanto Né Porque você acaba Por exemplo Eu gastei Ó Tá vendo Tapetou pra caramba Perdeu Você jogou sua Tipo Sua carta Né Coringa Aí Numa jogada Que Não vai te garantir Muita coisa Tinha TCT Logo na sequência Tá ligado É embaçado A GW Tá em cima Ó A PCX Segurou também A TCT E Tá vindo O Mano Mostra o jogo Por favor E tem aí O GW Chegando como GW1 Né Chegando como Segurou ASMR Segurou Cara Inacreditável Você se comendo E a JAP Assim A JAP Acho que Tá aproveitando O melhor tempo Por enquanto A melhor eficiência De tempo É da JAP E Talvez O melhor Por enquanto De segurar E atacar Tá sendo O A7 Na questão De tirar Ou segurar A defesa O A7 Na eficiência De tempo De bater No tempo Correto A JAP Tá embaçado Cara Embaçado O PCX Talvez Tá chegando Bem perto Mas A pessoa Da TCT E da GW Não sei Se tá indo Muito bem Não TCT Vai aproveitar Agora o time Da troca Inclusive O JAP Consegue Não O que é isso Gente O JAP Consegue Reforçar A tempo Mas Claro Vamos mostrar Banana Da arquibancada Enquanto Tá batendo O Rally É isso Limpou Eu não sei Nem se o Yoshi Ali que puxou Tropa Mandou de volta Por que? Porque Mostrar A arquibancada É Ó Feng Tá indo Em cima Da TCT Tirou Mas tem A PCX E a SMR Pra bater Em cima É zoado Já passaram Dez minutos Galera Dez Minutinhos Nada Mais Nada Menos Do que Dez Minutinhos Da final De Lords Mobile Primeira final De Lords Mobile E Deixa eu ver PCX Segurou Segurou Não Tirou No caso Lembrando Que o Rally Pode ser De 1 minuto 2 3 E 4 Então assim Muito provavelmente Todo mundo Abrindo de 1 minuto E Acertar o tempo De viagem E o tempo Que você vai conseguir Tirar o seu inimigo Sem Ó lá De novo O Almed Gastou Uma boa Quantidade De tapete Mano Se você gasta Uma boa Quantidade De tapete Agora Você não vai ter Por exemplo Pra ajustar Um tempo No final Da partida Se você Precisar Ajustar Faltando 1 minuto Pra debater Tá ligado Você abriu O Rally Tem Sei lá 10 segundos De sobra Ali Você não vai Conseguir ajustar Cara Você vai Perder Tá ligado Então Tem que pensar Direitinho O que tá Fazendo Com os tapetes O importante É mostrar Os convidados Caraca Vé Tipo Aqui Bom dia Elizabeth Como é que tá Seja aí Tenha um bom Domingo Vou ser feliz Deve ter dormido A gente não A gente tá aqui Desde 1 hora Da manhã Não Eu tô desde 2 Na verdade Né A cara Que chega Tá ardendo De sono PCT Vai tomar Uma endocada Ali De 3 Nem sei Quem foi Que bateu Primeiro Sendo bem Sincero Se foi A GW Ou se foi A JAP Mas quem Se aproveitou Disso tudo Foi a SMR Que chegou Por último Não dava Tempo PCX Ó PCX Foi certinho Por quê Todas as outras Equipes Já tinham gastado Seu tempo De rally A PCX Chegou Gastou tapete No momento Onde Ela vai ganhar Alguns segundos Sem ninguém Encher o saco dela É isso É sobre isso Galera É aproveitar o tempo Onde você Simplesmente Não tem ninguém Aberto pra você Né Simplesmente isso E você pode Ficar lá Durante 1 minuto Quase completo Né Segurando o tempo Sem perder nada Sem a chance De perder nada Perfeito O uso do negócio Tô falando sério Isabel A gente tá aqui Desde 2 horas da manhã Por um evento Que começou 3 Né Que foi marcado Pra 2 E Tão pra ver Um lenga-lenga Junto com os ali Tava até batendo legal Também O evento Não tá todo ruim Não Tá bem interessante Até PCX segurou Mas vamos ver Aqui bancada Que é mais interessante Eu queria ver Eu queria ver Os equipamentos Que os caras Estão Também queria ver E ok Só que assim Não dá pra poluir Tanta tela Então ele coloca Uma telinha pequena Ali mostrando No canto direito Esquerda Inferior Sei lá O que que for PCX segurou Mais um Tá Nessa brincadeira Aqui a PCX Ganhou no mínimo No mínimo No mínimo Dois minutos e meio O que é muito Pra meia hora Tá É muito Pra meia hora Muito 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 Se a PCX segurar A TCT aí Agora A situação Embaçou bastante Tá Provavelmente Vão ganhar É Agora a TCT tirou Cara A SMR acelerou Tendo a JAP Na sua Na sua Né Ó O ACR Não chegou a tempo Pra reforçar A JAP Vai bater em cima Da SMR Tirou Bom Tem um tempinho Aí de boa Né 30 segundos Mais ou menos Ali pra sair O rally Da PCX Sai o rally Do Almed Agora Que tá gastando Tapete Massivo É O Fing Deve tá Pra sair Agora Também E O PCX Deve tá Saindo Por agora Também Tá Complicada A situação Esse era o vencedor Aqui tá Bem complicado Por enquanto A PCX Deve tá Na frente A PCX Na frente Segundo Colocar Provavelmente O MMG Ó O Fing Tá Indo Bem Bem Devagarzinho Bem De boa Não tá Confiante Que vai Ganhar E não Ganhou É Embaçado Galera O Pessoal Vai ter Que concorrer Aí A tentar Pegar O último Segundo Tá ligado Pra Ganhar Os 60 Segundos De tempo Aí No braço Mesmo Não tá Dando Não Por incrível Que pareça As melhores Equipes Estão sendo PCX MMG Jap E SMR Pelo menos Eu tô vendo Que Tá tendo Uma consistência TCT Agora ganhou Um tempinho Segurando Rally Da SMR É Bom Machucou Vai ter que trocar Tropa Não tem jeito Dos dois O Little Match Puxou Também O OCR Também Puxou O Little Match Tem que acelerar Rápido E já Não acelerou Tá vendo Eu acho Que o Little Match Voltou Tropa E não acelerou Cara Isso não pode Acontecer Se foi isso Não pode Acontecer A Jap Pegou Lá dentro A PCX Tirou Tem que ter Duas tropas Da Jap Lá dentro Será que Não tá Voltando Tropa É isso Talvez Tá voltando Tropa Daquela pessoa Pode ser Também Por isso Não voltou Da TCT Pode ter Ter sido Isso Também Tipo assim O cara Tá full Arco Lá dentro Dele Mesmo Só arco Aí limpou O arco Pode ser Isso Interessante Da ideia De ser Um ótimo Game Pena Que Não é free Cara Interessante Do jeito Que eles Colocaram O campeonato Só que Não dá pra Deixar aberto Pra todo mundo Conseguir participar Porque não tem como E Não dá pra ser Meio que Não dá pra ser Democrático Não dá pra colocar Todo mundo Participar Contra Desse jeito Então É mais do tipo Assim ó Dos bilionários Aí Quem é que é o melhor Aí pronto Aí beleza Aí dá pra saber isso Mas O melhor Melhor jogador Mesmo Realmente Fica difícil Decidir Não A galera Joga bem A galera Que tá aqui Rodrigo Uma ou outra Que eu tô vendo Fazer cagada Mas Joga bem Em geral Né Acho que A única Que passou Uma vergonhazinha Braba Foi a TMB Mesmo O restante Jogou bem Continuou Né Tem uma batida E tal Mas você vê Que por exemplo A questão de tempo De alguns Rallys São mais interessantes Pra alguma equipe Né Tá Tá aproveitando Melhor O O O inimigo Bater Pra aproveitar Por cima É isso A BCX Levou Ainda tem Doze minutos E ela Tá um cadinho Na frente Exato Pô Agora sim Por exemplo O A7 Ele tá segurando Ali Agora ele perdeu Mas ele tá segurando E batendo muito Tirando muito Gente lá dentro Ó GWI GWI GW1 Né Interessante Já postei nele Então por favor O TCT Ou GW1 Por favor Vambora Passa o AD Foi? Mano É Sinceramente Eu já tirei Tudo que tem Tá ligado De AD Não dá pra tirar Mais É isso Infelizmente Pois aqui Não é só a formação Certa Tem que ver o tempo Certa Exato Tem que contar Por exemplo Tem que contar Assim Olha Meu inimigo Tal Ele abriu Tem 40 segundos Se eu abrir Com 41 segundos Pra bater Depois dele Vai ser interessante Porque vou bater Com tropas vazias Lá dentro Vou economizar Né A batida Ah não tem como não O jogo não aguenta não Ok Botar todo mundo Com a conta E botar Participar Ó TCT ganhou um tempinho Aí agora As equipes Que aceleraram No começo Deram Uma Trégua Né Ó Acabou de segurar Não sei se O OCR Fez certo De ter puxado Agora Mas tinha que mandar Logo Tá ligado Demorou de mandar De volta E chegou ainda A tempo Chegou ainda A tempo Chegou ainda A tempo Eu quero saber Onde é que a SESH Tá ganhando Tanto tapete Onde é que a SESH Tá ganhando Tanto tapete Assim Sério Só ele Tá usando tapete O restante Não Entendi Esse SESH Pegou ali Eu só não tô entendendo Por que Por que Que a SESH Ele consegue tapetar Tanto o restante Não É um bug visual Eu tô com muito sono Não tô reparando Pode ser também Olha as garças Biscuitas Até Sei lá Eles ganham por rodada Sei lá Não sei também não Realmente não sei Os preferidos Cara Vou te falar Tá bem acirrado ainda Mas pra por exemplo A TCT e a GW1 Ganhar É só se Realmente eles fizeram Aí uma mágica Agora De segurar Vários agrupamentos Porque Tá bem difícil Pra gente Tá Não Eles estão Na Tailândia Tá todo mundo Na Tailândia Jogando no servidor Servidor de LAN Tá ligado Fechado Só pra eles Ó Aí dá tempo Observe O ACR Ele tava puxando A tempo até Agora não puxou Mas geralmente Ele tá puxando A tempo E mandando de volta Agora puxou tarde demais Agora puxou tarde demais Não podia não Mas assim Eu não sei se tá com lag Lá Não sei Também não faço a menor ideia Mas Ele tá puxando Na hora que bate Pra mandar de novo E tá certo Tá ligado É preferível Você já puxar Acreditando que vai segurar O próximo Mandado No tempo Do que tentar segurar vazio É o Feng Tomou uma pancada Grande agora O bom É que essa galera Tá acostumada Com duas astrolitas O campeão E tudo né E agora estão jogando Com Sem astrolita Sem artefato E Às vezes com set De monstro Também né Então assim É outro Meta de game Total 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 E chega a ser estranho De fazer isso Porque assim Imagine Eu tô acostumado Com meta atual Eu tô acostumado Com a conta Ter tal velocidade Tô acostumado Com o total bom Tirar tal coisa Olha o acesso Tá segurando tudo Cara É incrível É Esse mer Retirou A gente tem um tempo Agora de bater em cima Com a TCT Só que É o seguinte Esse segundinho A gente tem que acelerar Rápido Manda a tropa Acelera Aí dá tempo Trocou Trocou no tempo Segurou Já troca agora Bora Troca Adianta Troca de novo Vambora Migão Mostra relatório Vamos lá Dá tempo Dá tempo Dá tempo De ver Porque o pessoal Tá Mas sim É como era No começo Mais ou menos Porque não tinha Mítico Pelo menos Mítico Ele deixou Mas o pessoal Não tá acostumado Ainda Eu acredito Com Esse tipo De conta Fica café Não quero mais Não O cara é dormir PCX Tirou Pode falar TCT ganhou um tempinho Agora aí Tá TCT ganhou um tempinho Bom agora Não Não tem herói de 11k Não Eu não sei Por que eles tiraram Herói de 11k Porque o herói de 11k É até mais Mais antigo Do que o próprio Sete Mítico Tá Não faz muito sentido Eles tirarem A não ser A não ser Que eles realmente Queiram Que o pessoal Faça uma formação Porque sim Com herói de 11k Você bota os 3 Não tem nem escolha Você bota os 3 E aí joga Com conta mista Acho que eles quiseram Realmente dificultar Em retirar A simplicidade do jogo Faz ali o seu mistão Com herói de 11k Bota os 2 Outros heróis Com ataque de exército E HP e tal E pronto Só vai trocando A quantidade de tropa PCX Segura o rally Agora tá Ganhou na batida E acho que segurou 2 ainda Se Meu som Não deixou Acompanhar direitinho Ó TCT Acho que vai chegar Junto Tá Mas vai chegar Por último Talvez 5 minutos Pra acabar O evento SMR Se conseguir Reforçar Talvez Dê bom Porque ele Reforçado Ele vai Limpar Muita tropa Não A gente chegou Primeiro Do que a Nossa A gente chegou Primeiro Do que a JAP Cara E segurou E segurou E segurou E Se Segurou Meu amigo Carai Então tá Né Já trocou Tropa Ih rapaz Little Tem que acelerar Aí irmão Bora Acelera Meu amigo Não faça Isso com a gente Não acelere Não acelere Acelere Oh meu Deus Eu acho Eu não sei Aí a gente vai acelerar Agora Desnecessário Esse atraso aí Ó O A7 A7 ainda perdeu Nice É Mas aí é foda O cara O cara Segurou O cara Tirou De dentro Segurou Um Segurou Outro E Aí realmente É meio Embaçado Tá ligado E não tinha nem tempo De trocar as tropas Mas foi bom Mas foi bom agora Chegou um tempinho Aí Isso mostra que pode ser jogado seus investimentos Fica muito mais divertido Fica muito mais divertido Tá ligado O primeiro paladino que eu fui Eu fui com a conta Tipo Bem cagada A 400M Parte era roxa Parte lendária E ainda dava pra competir Competir assim Dava pra brincar Né Hoje nem isso Pô É literalmente impossível Bom O Jap Ali O Feng Tá meio lascado Né Independente É Nem segurando Ele tá ali lascado Não tem jeito E a PCX Novamente Acertou o time Cara Acertou o time Pra ganhar Alguns segundos Tem um dor de cabeça É interessante A gente bater Depois do A7 Agora Bota A TCT Acerta Acerta no tapetinho Aí Pra bater Logo na sequência Não deixar a PCX Reforçar Vai Boa Troca Dá tempo Dá tempo De trocar Confia Confia Dá tempo Isso Perfeito Perfeito Cara Troca De novo Vambora Troca de novo Confia Confia Para de mostrar Relatório Ó O Little Match Trocou O OCR Também já trocou O Feng Tá indo bater Em cima Aí vai a questão De tipo Quanto tem Troca Tem lá dentro Em composição No OCR Não tinha trocado Ainda Segurou Troca Vem 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 A JAP Não vai usar Tapete Confia Confia Vai Vai meu amigo Vai Que assim Estamos No último minuto Tá Nos últimos Dois minutos Se a gente Perder um rally Aí Nossa Daria tempo De trocar Né Vem Será Ganhamos Isso aí TCT Tá segurando No mínimo Um minuto Aí Tá Ótimo Sight No mínimo Um minuto Segurando Mano A gente Não tem mais Tempo Pra abrir Nada Se a gente Perder Esse rally É perder O mesmo Tá ligado Daria Sabe o que Talvez Soltar Esse rally Vai Puxa Mano Você tem 8 segundos 8 segundos Vai Abre Você tem 5 segundos Pra bater Tem que ser Agora A TCT Vai ficar Pro último Segundo Galera Se tiver Tapete Ainda Dá tempo Se tiver Tapete Ainda Dá Tempo De Bater Confia Pessoal Usando Já Familiar Sobre Isso Já Deixou No ponto Todo mundo Lá Dentro Né Todo mundo Lá Dentro Do Texas Tamo Junto Embora A questão De A Que Eu não Consigo Mais Controlar Tá ligado Já Tirei Tudo Que Tinha É o que Fica De Padrão Ó O pessoal Tá no Time A gente Na TCT A gente vai ter que Ajustar no tapete Não tem jeito Não tem jeito Porque eles abriram Faltando 8 segundos Deve sair por agora O último ali Ó Acelera Irmão Tapeta 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 Pegou por último Pcx Ganhou Parece que sim Né É Eles ganharam Eles ganharam Pcx ganharam Quem diria Né Né Botava fé Não Cara Não botava fé Não Mas Olha pra isso Cara Segundo colocado Mano Se a gente Acerta Aquele tapete Se bem que A SM Nossa A SMR Ganhou Dois minutos Porque ganhou No final Um minuto Tá ligado Já Mal jogou Caraca Mano A TCT Chegou muito próximo Cara Muito Muito próximo Muito próximo Faltou o tapete Pra esse final Tá ligado Só isso Faltou o tapete Tinha 5 segundos Pra bater no forte Não tinha tapete É sobre isso É Vou falar pra você Primeiro campeonato mundial Os brasileiros Chegam em segundo Tá ótimo Mas que ótimo Maravilhoso Se conseguisse tapetar Cara Não ia ganhar Porque ia ficar Ia ficar mais apertado Ia ficar com 8 minutos E 33 Tá ligado Ao invés de 7 minutos E 33 Beleza Tá ligado Exatamente Vamos dormir Que cabané de ferro Cara O que a TCT fez No final Né Nos últimos 10 minutos Não tá escrito Porque os caras Os caras Não estavam conseguindo pegar Tá ligado Não estavam conseguindo pegar Não estavam conseguindo pegar Do nada O jogo virou Tá ligado Do nada O jogo virou Não Quem tava abrindo Eu acho que era o Eu acho que era o Sou de Texas Eles conseguiram Eles conseguiram Dois Dois Alis Ao mesmo tempo Conseguiram Trocar tropa Quando começaram A conseguir Trocar tropa Já conseguiram reforçar Tá ligado Então assim Segurar dois Três Alis Tanto tirar Dentro Quanto segurar Dois Três Alis Ao mesmo tempo Já é Já é um Feito de gramado Porque tá todas Contas iguais Não tem disparidade De conta Muito bom Cara Muito bom É Ganhar uns potinhos Deve ficar com uns 1800 Talvez Sei lá Foi surpreendente Ele tava falando Que a line-up Foi evoluindo Durante o campeonato O campeonato demorou Uma hora Calma aí Tô já ajustando Mas evoluindo É muito forte Apostei na TCT Na GW E também Apostei Na PXT Nem apostei Não botei fé Agora vamos ter As premiações Mas ó Atrasou uma hora Do evento Mas Essa uma hora De atraso A gente ainda Era pra fechar Sete horas Já estamos aqui Sete e quarenta e uma Da manhã Sete e quarenta mil De atraso Mais uns dezoito Ali de premiação Em Lenga Lenga Uma hora Previsto do atraso Ele que vai apresentar Não falei Olha aí O novo skin de líder Não falei Ou é safadão Ou é de cavaleiro da morte Pronto Fechou Nossa Os caras Os caras Os caras Os caras Lastraram Botaram ele Caraca Os caras Lastraram Muito Botaram ele De Wesley Safadão Tá caro O cara acostumado A vestir A armadura Do montanha No Game of Thrones A produção Milionária E tal Botaram os canos PVC Botaram os canos PVC No brother O cara O GG Não perde a oportunidade Lança skin de líder Põe ele sem camisa Segurando Fazendo ainda assim De líder Foda-se Tá ligado Tá perdendo a oportunidade Para você não tem problema Para mim Ele ainda é frio É isso? É isso É isso É isso O Wesley safadão Tem a cara limpa E não tem barba Pois é Pô era para ter Colocar O cara quer derrubar Já o bagulho O cara quer derrubar Esse bagulho Já tá caindo os pedaços Não viu não? No way Tem o escudo também, né? O cara deve estar pensando O que é que eu vim fazer Aqui, cara O que é que eu vim fazer Aqui, cara Cara, sabe o que é pior? A ideia é boa A execução é ruim E botaram a musiquinha De Loss Mobile De fundo, ó Botaram a musiquinha É padrão Que todo mundo Já escutou na vida E tem um ódio Porque não dava Para pular antigamente Hoje já dá Para pular, né? Não, o pior É isso que eu tô pensando Também, cara Porque me falaram Que ele que é o patrocinador Tá ligado? Agora sim Ele patrocinou O que aí dentro, cara? Não, contrataram ele Para fazer isso Não é possível, pô Esse é o trabalho Que o autor faz E ter vergonha Pelo resto da vida Ai, caraca, velho Exatamente O autor ele Tá ali, pô Tipo, é Que maldita hora Que eu fui acertar Esse cachê, tá ligado? Ó 12 mil dólares Mas é cash E E Né? Diamonds Ou seja Parte desse dinheiro Tá no diamante, tá? Em jogo É isso que eu tô falando Ele é a montanha Do bagulho Do Game of Thrones É uma montanha Após o crack Tá ligado? Assim Por que tem duas pessoas aí E não três? Ó Agora que a gente vai ver O OCR E o Little Match E o Sou o Texas 21 mil dólares Ó Tá rico Por que duas pessoas E não três, cara? Tem alguma coisa Errada aí, mano O cara tá falando Puta pesada pra caralho Aí o outro olhando Assim, pô É você que não malhou Entendi Agora que o OCR Aí no meio Sim, o de óculos Ou o outro O com óculos Ou sem óculos Eis a questão Bora ver os campeões Agora PCX Ao 100 O CRDC Aqui não apareceu Também nem a que ia aparecer não Pô A galera já sabe Que tem dinheiro E mora no Brasil Uma porra que vai aparecer aí Eu não vou fazer piada É com vocês Fazer piada não, tá? Fazer não 60 Cara, mais de 60 mil dólares Vou falar pra tu 60 mil dólares Os caras gastaram Em, sei lá Um ano Comprou no tapete Tá ligado? Agora eu botei fé Que a PCX É ganhar não, cara O cara quase caiu Pois é Ah, cada um ganhou um canequinho Pô, tá suave Tá ligado A briga agora Vai ser Quem é que vai levar o canecão Pra casa O que vai lá? A errada O que vai levar o canecão? do montão é né a questão é se vocês ganhassem e se ia dar o kandek por montanha gente esqueceu da foto da foto a sair esquecer o troféu esqueceu o ganhador esqueceu do troféu saiu aí logo olha que esse aqui do cara não sabe é pequeno e aí 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 dá pra sentir a vergonha na ué moste de velote ao ar de ganhar não entendi Alguém traduz isso pra mim? O que é isso? Mais... Gastador? Oi! Não entendi Ah, foram os mais votados Entendi É, 120 mil diamante vai dar o que? 12 mil dólar? Não, o Almed tá... Você viu o ônibus do cara, pô? Ué Ué Uau Só uma mulher consistente! Que brilhante? Que brilhante são essas, gente? Bem feito Não, deve ser famosa, fora, sei lá, o perfume da Natura Você gastou 20 mil dólar pra poder ir no spa, tá ligado? Spa não, no resort 5 estrelas pra ganhar um perfume da Natura Só falta aí chamar a TMB e falar assim, você foi o vencedor, toma aqui, ó Toma aqui seu presente, filha da puta Ai, ladrãozinho desgraçado, levou todas as minhas apostas nele A mulher vai falar as minhas apostas nele Vai falar pros seus filhos da puta Já deram 120 diamantes pra todo mundo, é isso mesmo? Parabéns, você foi esquemado, viu Fleckzinho? Você foi no bonde e se lascou Ué, não tô entendendo isso aí Eles tão dando 120 mil diamantes pra todo mundo? É, é 120 mil pra gastar na loja Ah, eu queria 120 mil diamantes, não é ruim não, pô O cabra foi pra lá Gastando dinheiro que ele já ia gastar E aí a passagem e tudo mais foi pago pelo GG, pô, 120 mil diamantes tá no lucro Cara, vou te falar uma coisa, véi Se ele escolher por livre e espontânea vontade, tá vestido de ué, safadão Com essa roupa de PVC, é foda, véi Na moral Por favor, me fala que ele foi contratado, pô Que aí faz sentido pra mim Mais ou menos por aí Cara de júria do tamanho dos caras, é verdade, véi O montanha de joelho Tá do tamanho da galera, véi A mulher tá orquestrando ali, ó Eles vão botar a galera pra gritar, ó, espia só Cara, que animação Que milhões, cara Fala aí, ó Como é, Isla? Como é que tá, irmão? Mano, olha que animação de milhões da galera, véi Já vi funeral, mas animada é foda Exige a animação de quem joga a Los Mabalha, é sacanagem Olha eu aqui, pô, 8 horas da manhã, tô animando vocês Pra dar umas ideias Eu, hein O jogo é pura alegria aqui, pô Milionário esse evento Pior que assim A gente tem, a gente sabe pelo menos 36 pessoas que são milionárias no mundo, né? Ah, não vou lá não Já, já, já perdi as outras já, não vou, tô afim não Lá não, vou lá não Ajeita vocês aí Não conheço não Não conheço ninguém de bosta não Quer dizer, né? Falar, você tá se perguntando por que você tá acordado Assistindo isso E eu que tô aqui transmitindo isso Ano que vem tem outro campeonato dele Você acha mesmo que você vai ganhar esse bagulho? Ele tentou casar com o Akun Falei, ó, tá vendo? Ele ia dar uma aliança pro Akun Mas o Akun só queria um anel Ó, diguinho pra vocês aí, ó Ó, 50 caras de gema, galera Vocês comentaram lá com o CD de EG, ó Se vocês souberem Os caras tão printando a tela Pra mandar a premiação Do chat Jesus Gente Não sei se assim se faz, não Mas se vocês quiserem, façam O mais legal é que, tipo assim É capaz de muita gente ganhar Porque tem um pessoal que bota assim Tipo I want 50 mil gemas Mas não fala o ID de EG, tá ligado? É o cara que descobre com telepatia A ID de EG do cara pra mandar Isso aí não acaba não, gente Eu não aguento mais o One, two, three, four, stop Por que a live dele só tem Cento e poucas curtidas E aqui no negócio tem 9 mil Que os dois andarem em pé Da EG aparecendo Não vai aparecer nada Tô entendendo pora nenhuma Que os caras tão fazendo Acabou, gente? Diz que sim Acabou 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 Aleluia, irmão Aleluia, irmão Acabou Não aguenta mais, cara De verdade Eu tô com sono Vocês estão com sono Tá todo mundo puto Bora ver se a gente ganhou alguma coisa Bora ver se tem alguma coisinha aqui Diferente Aqui vai demorar pra aparecer Vai ser calculado em 17 horas Por isso que aparece esse tempo aqui Mas a gente já sabe que a gente perdeu ponto aqui Vai ficar só 300 Aqui a gente se lascou também A TCT foi a que rendeu mais ponto pra gente Ela parece classificação, né? A TCT Rendeu Vezes quanto aqui? Vezes 6 1200 Da TCT Da GW, não sei o que lá Eu nem sei onde ela ficou Da TCT Isso aqui, ó 2X Tem mais 100 É, uns 1800 pontos Foi aí Troca de ponto Aí com mil e poucos pontos A gente faz o que? Nossa, tá nem... Tá nem pra fazer muita coisa aqui não Na real Pegar um âmba lendário O núcleo do caos Dos então Que eu pegava Núcleo do caos Aqui eu acho muito caro Enfim Esse aqui Depois eu olho O que é que eu vou pegar direitinho Aposto que você tá falando Era a torcida É Exactly Vou pegar esse último ponto aqui Código A PCX ganhou Multiplica por 10 Dá 6 mil pontos, fi Dá 6 mil É, cara, show Foi de base Deixa eu ver aqui Vai ter alguma... Você ganhou tal coisa? Não tem nada Ó Ó Ó Ó Porra nenhuma Só ganhei o que eu capturei mesmo É sobre isso Exatamente Você ganhou 6 mil pontos, fi Enfim, né Let's go for Mimi Galera, é o seguinte Vamos nessa Rapaz, tô ganhando bastante aloca do álbum Essa brincadeira Vamos nessa Um abraço pra vocês por trás Até mais tarde, né Que hoje já é domingo E aí Então A